Oi galera, oi, oi, eu tô passando aqui, oi, essa é uma camisa contendo pokémon, oi camisa pokémon Galera, é o seguinte, vou fechar aqui a janela do quarto, meu Deus, um trator Bom galera, hoje vai sair uma série nova no canal e esse vídeo pra explicar como vai ser a série nova Essa série nova vai ter seis, acho que seis participantes, ou podem entrar mais depois É uma série vinda entre eles e o Ambu O Ambu, os amigos do Ambu, tipo que eu conheci recentemente, eles são muito gente boa Eu ainda disse que é uma série, o Ambu vai ter uma visão e a minha visão vai ser outra Já saiu o primeiro episódio do Ambu, então o texto vai sair o outro, o segundo episódio do Ambu E hoje vai sair o meu primeiro episódio Às... Cinco horas Por que eu tenho que falar cinco horas que eu tenho que lembrar qual horário Então hoje vai sair cinco horas, se o outro desse vlog estiver meio estranho é porque é bug mesmo Do programa que eu tô gravando, que eu não tô gravando um programa normal Bom, e vai sair cinco horas e hoje já tivemos, com esse vídeo saindo, já tivemos um vídeo Já que é o Mike bugado, que foi um minigame que o Mike bugou pra caramba e a gente ganhou O Batista ganhou, eu dei esse bole agora do vídeo Mas passa lá, passa lá, tá E também vai sair hoje o Minecraft texturas e a textura do Mike Finalmente a textura do Mike E é uma textura muito linda, porque tem um... não, não é linda, então é feia, porque tem um Mike E galera, esse é o vlog, eu vou escolher ele depois, mas é só pra avisar mesmo a vocês Vai ter uma série nova, duas visões, vai ser a minha e do Ambu Vai ter tipo, guerra, vai ter um monte de coisa entre os grupos que estão sendo divididos É eu, Canedo e o Art Vai ser o Ambu, o Tobito e o Ovo É tipo, são... vocês não conhecem o canal, eles vão ser estreantes no canal E eles são pessoas legais, então espero que vocês curtam a série Então é isso galera Lembrando, hoje vai sair também o que? Eu não sei nem o que vai sair, o que vai sair hoje? O que vai sair hoje de vídeo? O que eu tenho de vídeo? Deixa eu ver, que eu tô empurrando aqui Tô empurrando um vídeo aqui Ah sim, não, eu não sei, eu não sei Eu tô... eu não sei o que eu tô gravando Ah, falta gravar um vídeo pra hoje ainda Eu tô gravando as 10... não, são 11 e 17 aí Mas então é isso, agora depois desse vlog eu vou pra academia Valeu Eu tenho que emagrecer, né? Finalmente Tenho na hora de emagrecer Então é isso galera, valeu, beijos e até mais Fui